Nós sabemos o que vocês fizeram nesse verão. Baseado em fatos reais. Eu existo, tô saindo do jogo. Eu não aguento mais sofrer. Dançando com um inimigo. Foi muito bem! Neutóticos e Furiosos. Você é só! Não pode me segurar. Tate em mim, safra! A Era da Roça. Você é você! Vai, 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 vai! Você escolhe o vencedor. Ângeles, Isis ou Thiago? Quem vai levar o prêmio de um milhão de reais? Hoje, 11h15 da noite, tem a grande final ao vivo. Fazenda de Verão. Antes de vermos lá, quer dizer... Salud senhor! Vamos lá. htalas! Presidente! E aí